A campanha do agasalho recebeu a doação de mais de 35 mil peças de roupas arrecadadas por motoristas do Cabify, empresa de transporte por aplicativo. A entrega ocorreu em frente ao Palácio Piratini. Demonstra a solidariedade dos gaúchos, especialmente aqui de Porto Alegre e também quando as pessoas se alivam e se colocam à disposição para isso. Em cerimônia no Palácio Piratini, o governador José Ibu Sartori assinou convênio para que 22 viaturas adquiridas pela Prefeitura de Canoa sejam utilizadas exclusivamente na área de abrangência do município. O Estado também repassou dois terrenos da extinta Coab, que serão utilizados para a construção de uma área de esportes e lazer no bairro Guajuveiras. Porto Alegre passa a contar com mais um centro de triagem para presos provisórios. A estrutura com capacidade para 96 detentos está localizada em área anexa à cadeia pública da capital. Durante a inauguração, o governador José Ibu Sartori anunciou a construção de mais um centro de triagem e uma nova casa prisional no local, através de permuta com o Grupo Zafari. Qualificar e fortalecer a assistência à saúde e a previdência dos servidores estaduais são os objetivos do projeto de remodelação do Instituto de Previdência do Estado. A matéria será encaminhada à Assembleia Legislativa. O que está acontecendo é uma transformação do plano de saúde numa autarquia, com maior autonomia, com maior capacidade de gestão e, consequentemente, com um fortalecimento do plano de saúde, que hoje tem responsabilidade com mais de um milhão de gaúchos, ou seja, 10% da nossa população. O segundo encontro de governadores Brasil-Sul-Argentina, que deu prosseguimento às tratativas iniciadas na reunião em Porto Alegre, foi realizado na cidade de Corrientes, no país vizinho. O objetivo do encontro foi consolidar e ampliar as relações binacionais entre estados brasileiros e províncias argentinas. Em primeiro lugar, o encontro foi muito positivo. As recomendações são aquelas de continuidade do processo. É mais um passo que se dá na caminhada que nós estamos fazendo de reconstrução do Mercosul. E acredito que ficou claro em todas as questões. Ele precisa ser objetivado, ter menos burocracia, mais integração, muito mais convivência e os interesses têm que ser compartilhados. Os esforços do governo do Estado para diminuir a burocracia e aumentar o potencial de investimentos para o Rio Grande do Sul se desenvolver foram destacados pelo governador José Ivo Sartori durante palestras na Sociedade de Engenharia em Porto Alegre e na Associação Comercial, Industrial e Serviços e Tecnologia de São Leopoldo. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo promoveu em Porto Alegre mais uma edição do Seminário Gestão para Cooperativas. Até novembro estão previstos encontros em Santa Rosa, Ijuí, Frederico Vesfalen e Pelotas. É um evento importante de reflexão, para que nós possamos executar as boas práticas de gestão e de liderança nas nossas cooperativas. Todos os ambos, não tem distinção de nenhuma, mas aquelas que mais precisam, buscando sempre a sustentabilidade ao longo dos anos da sua vida das cooperativas, seja econômica, financeira e principalmente social e aqueles que mais precisam são as pequenas da agricultura familiar, que eles estão aí também acompanhando nessa caminhada para buscar o melhor para o sistema cooperativo.